Entrevista com o atacante Neto Pessoa, que retorna após cumprir suspensão no jogo contra o Mirassol. Neto, primeira pergunta para você. Como o elenco tem lidado com o fato de que o time tem vencido seus jogos, mas não consegue entrar no G4? Numa análise, acha que falta uma campanha melhor fora de casa para o time, enfim, entrar e se consolidar na zona de classificação? Então, essa questão a gente sabe que é importante pontuar fora de casa. A gente falava bem antes que o mais importante era se tornar uma equipe forte primeiramente dentro de casa. Acho que esse é o mais importante, você ser bem compacto, bem forte nos seus domínios. E claro que para você fazer uma campanha maior do que aquela que a gente tem feito, temos sim que fazer jogos melhores fora de casa, temos sim que buscar uma melhor pontuação fora de casa. E eu vejo o time nessa crescente, evoluindo para se tornar a equipe mais forte, não somente dentro de casa, como já somos, mas também buscar esses pontos fora de casa, que a gente sabe que é de suma importância para a nossa classificação. Neto, você esteve em campo nos dois jogos que o Botafogo perdeu para o Mirassol na temporada. Então, gostaria de saber de você se existe hoje uma rivalidade entre as equipes e se o clima de revanche pode ser utilizado para motivar os jogadores para quebrarem a sequência de tropeços contra o Mirassol. Ah, cara, não somente contra o Mirassol, mas eu acho que contra qualquer equipe paulista a gente sabe que tem uma rivalidade a mais, é um jogo à parte do campeonato, são equipes do interior, então a gente sabe que qualquer equipe quer ter essa predominância no interior de São Paulo. E isso é importante também para dar um toque a mais nos jogos. Nos últimos dois jogos a gente não foi feliz contra a equipe do Mirassol. E claro que sempre fica esse gostinho de um pouco a mais. O primeiro jogo no Campeonato Paulista acho que a gente foi bem agressivo. Fizemos o jogo muito igual com o Mirassol, infelizmente. Tivemos um gol no final da partida. Eu acho que o segundo jogo foi um jogo bem fora da curva, um jogo bem diferente. Acho que um jogo que a gente não foi a equipe que vínhamos sendo, a equipe agressiva. E eu acho que agora a gente tem totais condições para fazer um grande jogo contra o Mirassol. E enfim, vencer e quebrar essa sequência ruim que a gente tem tido contra eles. Neto, você retorna de suspensão, como que você está para essa partida e projetando esse duelo contra o Mirassol também? Cara, ficar fora é sempre ruim. Eu acho que é um jogo que a gente perde, a gente que é atacante quer estar sempre jogando. Mas a gente entende também que são consequências no campeonato. Ninguém pega cartão por querer, a gente sabe que uma hora a suspensão vem. E agora eu volto bem mais focado. Procurei trabalhar mais a parte de força e parte de potência. A gente sabe que a gente perde na sequência dos jogos. E com esse intervalo de duas semanas aí eu procurei fortalecer mais a questão muscular e questão de força. Então eu volto bem, volto bem focado. E creio que a gente vai fazer um grande jogo. Temos tudo para surpreender o adversário na casa deles. Para terminar, Neto, com relação aos últimos jogos do Botafogo fora de casa, o que pode mudar nesse duelo contra o Mirassol para que o Botafogo consiga pontuar? Cara, em mente a gente tem, primeiramente, a classificação G4. A gente sabe que nós estamos algumas rodadas aí fora do G4. E isso não é um campeonato que queremos fazer. Então, temos que pontuar. Acho que é uma equipe muito forte, é uma equipe que teve uma queda de rendimento ultimamente. Mas nós sabemos que em seus domínios é uma equipe muito forte, muito qualificada. Então a gente tem que ter totais cuidados, tem que ter todo o cuidado para não ser surpreendido. Então eu creio que vai ser um jogo bem disputado, um jogo de estratégia. E creio que a equipe que errar menos, a equipe que for melhor nos detalhes, vai sair com esses três pontos. E aí